Olá, queridos kids, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua inglesa? Ok? Então vamos começar, gente, olha só. Esse aqui é o capítulo 7, chapter 7, In the Country, page 104 and 105, páginas 104 e 105. E aí aqui é a capa do capítulo. Como a gente pode ver, cada capítulo tem um tema e o tema deste capítulo 7 é sobre um contexto rural, um contexto de fazenda. Então a gente vai ver muitos nomes de animais de fazenda, muitos animais que vivem nas propriedades rurais, vaca, galinha, porco, pato. Então é esse contexto, tá? Então aí, para começar, eu vou pedir para vocês colocarem aqui o título do capítulo em português. In the Country é na fazenda, pode ser na fazenda, pode ser traduzido como na fazenda. Não tem problema nenhum, tá? Vou explicar para vocês. Inclusive aqui, tá pedindo na letra A da página 105, para você responder, responder no caderno, né? Coloca cabeçalho, tudinho. What animals can you see in the picture? Quais animais você consegue ver na imagem? E na letra B, where can we find these animals? Aonde você pode encontrar esse tipo de animal, né? Essa espécie de animal aí, você pode encontrar na fazenda, né? Na zona rural. E aí, respondendo a letra A, a gente pode ver três animais, né? A vaca, cal, a gente pode ver uma galinha e a gente pode ver três pintinhos aqui no canto. Então, a imagem traz para a gente essa cena desse... Inclusive, é um filme, né? Produzido em 2006, inclusive. E aí, foi usado neste livro para, enfim, ilustrar aí o capítulo, tá? Então, olha só, gente. Han é galinha. Chicken é frango. Holster é galo, né? O macho, né? Holster. E pintinho é chick, tá? Então, olha só, para o mesmo animal, tem quatro nomes diferentes, a depender da fase, né? De vida e o gênero com que ele é denominado. Então, Han é galinha. Chicken é frango. Holster é galo. E chick é pintinho, tá? Inclusive, podem anotar aí no livro de vocês isso também, ok? Vamos lá para a próxima. É uma musiquinha, gente. Olha só, a musiquinha está saindo de dentro do livro. E aí, tem umas rimas, né? Ten, eggs, five eggs and five eggs. Cinco ovos e cinco ovos. That makes ten. Formam dez ovos. Sit on top of the mother hand. Ah, mãe. A galinha. Senta em cima dos ovinhos para chocar. Crackle, crackle, crackle. É a onomatopeia do barulhinho do ovo quebrando. Crackle, crackle, crackle. What do I see? O que a gente vai ver depois que a galinha chocar? Os ovinhos? Ten fluffy chickens, né? Dez franguinhos, né? Bem fofinhos. As yellow as can be. Amarelos, né? Dez pintinhos amarelos, né? Então, a gente vai marcar aqui, não é gato, né? Não é cats. É chickens, certo? Chickens and the mother hands, né? Os pintinhos e a mamãe galinha. Tá? Então, a primeira imagem que não é, a gente vai marcar a segunda imagem. Beleza? Então, vamos passar agora para page 107. E aí, aqui tem a ligação para a gente fazer as etapas da musiquinha. Five eggs and five eggs. That makes ten. Então, a gente, a primeira etapa é quando eles estão ainda em forma de ovo, né? Então, aqui a letra A vai se ligar com a imagem do meio aqui dos ovinhos. Letra B. Sit on top and the mother hand crackle, crackle, crackle. E aí, aqui essa letra B está mostrando quando os ovinhos foram quebrados, né? Que a mãe sentou para chocar. E aí, os ovinhos vão ser quebrados para gerar os pintinhos. E a letra C já é o pintinho, né? Chocado, já fora do ovo. What do I see ten fluffy chickens as yellow as can be? Ok? Então, ficou assim a ligação, né? Bem legal. Read and circle, você vai ler e vai circular aqui na letra A, na número 3, né? Número 3 aqui é a resposta. É a resposta certa, você vai circular apenas, né? Fazer nada mais além de circular. A galinha senta em cima dos ovos, sim. A galinha não caminha pela fazenda, não. Ela senta em cima dos ovos. Sit on the eggs. Letra B. A galinha teve cinco ovos? Não, a galinha teve dez no total. No total de dez ovinhos, tá? E letra C. The chickens are yellow. Sim, os pintinhos são amarelos. Sim, são amarelos, tá? The chickens are white. Não, os pintinhos não são brancos, eles são amarelos. Então, é a primeira opção aqui da letra C. Então, fica assim. Certo? E agora, a gente vai finalizar esse vídeo e na próxima aula a gente dá continuidade a essa unidade, ok? See you, bye!